A PTV com Vânia Coelho, oferecimento IP, vale mais cuidar. Oi pessoal, está no ar mais um A PTV que hoje está super legal para a criançada, viu? Vamos embarcar juntos no túnel do tempo e descobrir as aventuras e curiosidades da exposição Rá-Tim-Bum, o castelo. Uma mega produção que é uma atração no cenário cultural brasileiro. Ainda em São Paulo, fomos conferir o lançamento da coleção Jimmy Candy, uma marca que foi lançada pela Yasmini, uma garotinha de apenas 10 anos. Super legal, né? E no Receita de Família tem empadão de aipim com linguiça, uma delícia preparada pelo chefe Fernando de Oliveira de Vinhedo. Fique comigo, está no ar o A PTV, o programa da família. Considerado um grande sucesso na programação infantil da televisão brasileira, com 90 episódios, a série Castelo Rá-Tim-Bum foi sucesso absoluto nos anos 90. E a exposição em uma réplica fiel do castelo, que acontece no Memorial da América Latina em São Paulo, está encantando a criançada. O A PTV foi conferir tudo de pertinho e quem mostra pra gente é o Pedro Lima. Em cartaz desde o dia 31 de março, Rá-Tim-Bum, o castelo, tem atraído milhares de pessoas ao Memorial da América Latina. Uma realização da Fundação e do Governo do Estado de São Paulo, a megaprodução tem sido uma das grandes atrações do calendário cultural e de entretenimento de São Paulo. Olá pessoal de casa, tudo bom com vocês? Estamos no Pavilhão da Criatividade, em uma área de 700 metros quadrados, onde foi recriada a versão idêntica ao castelo da série. E o A PTV te convida a entrar nesse túnel do tempo, de volta aos anos 90, pra viver as histórias emocionantes do castelo Rá-Tim-Bum. Mas não faz isso sozinho não, pega todas as crianças, coloca na sala, porque a viagem vai ser emocionante. Olá crianças, muito bem, Clip de Clop de Stil, a porta se abriu. O grande diferencial da exposição no Memorial, é que o público tem a chance de entrar num castelo idêntico ao da série. Pessoal, passeando aqui por Rá-Tim-Bum, o castelo, paramos aqui na sala de música do Dr. Vitor e eu conheci a Jaqueline, que trouxe o sobrinho pra conhecer, mas eu quero saber dela como é que tá esse passeio. Ah, incrível, a exposição tá muito bacana, é muito interessante e eu que me motivei mesmo a vir e trouxe o Arthur, que é meu sobrinho. Ele conhece o castelo através do que a gente mostrou e ele também tá curtindo muito, vale muito a pena. Considerado um dos grandes sucessos da TV Cultura, o Castelo Rá-Tim-Bum foi produzido e exibido pela emissora entre 94 e 97. Olá, olá! E esse é meu irmão tíbio! E esse é meu irmão perônio! Nós somos gêmeos! E cientistas! Pessoal, o espaço mostra com fidelidade total tudo aqui. Vocês não têm ideia. Desde o lado externo, a porta, a torre com 15 metros e agora eu tô na biblioteca do Dr. Vitor. Olha só, todos os livros aqui são reais. É fenomenal isso aqui. Bem que vi que você parecia inteligente. Quer dizer, da esfera intelectual, pois só assim pra procurar um dicionário. Pessoal, acabei de chegar na cozinha, vou parar pra fazer um lanchinho e você não desgruda dessa televisão, hein? Ah, mas antes, preciso lavar as mãos. Lava, 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 lava a testa, bochecha, lava o queixo, lava a coxinha, lava a testa. Meu pé, meu querido pé, que me aguento o dia inteiro. Hotel Portal das Videiras, seu melhor destino nas montanhas da Serra da Mantiqueira. Piscina aquecida com toboágua, deck panorâmico, spa com hidroterapia, chalés com lareira e uma visão privilegiada da natureza. E ainda um delicioso café da manhã colonial, com bolos, tortas, pães caseiros e o famoso queijo Minas. Hotel Portal das Videiras. Reservas pelo telefone 3438 1322. E o melhor fundi da região você encontra aqui no Empório Monte Verde. Comida mineira, petiscos, caldo no pão italiano, trutas, cervejas artesanais, importadas e muito mais. Venha e traga toda a sua família. Galeria Vila Germânica, Avenida Monte Verde 1057, fone 353438 1474. Aras MV Encanto Horses. Localizada em Monte Verde, num espaço agradável, com visão panorâmica das montanhas. Passeios a cavalo e aulas básicas de equitação. Cavalos das raças Campolina e Mangalarga, tratados com todo o carinho, para que você tenha uma experiência perfeita. Aras MV Encanto Horses. Rua das Chácaras 582, fone 35984391992. Aventura e muita adrenalina. Na Fazenda Radical em Monte Verde, você curte um voo de tirolesa em uma paisagem incrível. E ainda, tem passeio a cavalo, arvorismo, escalada, quadriciclo, arco e flecha e falcoaria. Vem e traga a família. Para mais informações, acesse o site fazendaradical.com.br. A coleção mais bonita e elegante em pijamas, você encontra aqui, na Tiquinhos Pijamas. Mais de 30 anos de tradição em Serra Negra, com modelos exclusivos do tamanho 0 ao extra G. Tecidos confortáveis para o inverno e verão. Tiquinhos Pijamas, a primeira e mais completa loja de pijamas de Serra Negra, com três lojas no centro da cidade. Quarta-feira de manhã, eu te mando esse projeto. Combinado, sem falta. É, as coisas estão mudando na sua lavanderia. Linha Tix-NP. Pó, líquido e agora tira manchas. Só para manchas mais resistentes. Tix-NP. Um ajuda o outro e todos ajudam você. Já pode casar? Bom, pessoal, já estou de volta. Demorei um pouquinho, né? Mas foi porque eu aproveitei para tomar banho. Bom, estou brincando. A gente chegou aqui na exposição na parte do Ratinho. Lembra? O Ratinho que ensinava as crianças a tomar banho, jogar o lixo no lixo. Nós somos... Ai, vocês são quem? Os restos! Cuidado, Dente! Somos os restos de comida. Nós vamos grudar em você. Pessoal, eu estou aqui no Ninho com o Gesiel e a família dele. Quero saber como é que está sendo essa experiência para eles. Gesiel, você é provavelmente fã do Castelo Rá-Tim-Bum. Por que você decidiu trazer a sua família aqui? Ah, eu estou só revivendo, né? A experiência que eu tive na infância, aquela coisa bem educativa, né, cara? E eu quis trazer as minhas filhas para esse mundo, né? Dom, 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 dom. Que som, que som é esse? Quem sabe o nome dele? Esse som é o som do violoncelo. Tive a minha infância todinha, foi do Castelo Rá-Tim-Bum. Agora eu tive minhas filhas e estou passando para elas. São uns desenhos maravilhosos. São desenhos marcantes das nossas vidas, né? Quantos anos você tem, hein, Giovana? Onze. Você está gostando do castelo? O que você te marcou aqui? Uma coisa que você achou super legal? Eu achei a Penélope, ela é muito bonita, ela tem tudo rosa, eu achei ela muito bonita. Você está gostando, Alice? Estou gostando muito. O público aqui na exposição é muito variado. Tem pai trazendo filho, tio trazendo sobrinho e tem até professor trazendo os alunos. Estou com a professora Roseli que vai contar para a gente por que que trouxe seus aluninhos para cá. Nós trabalhamos a produção de texto e como nós vivenciamos antes de trabalhar, aqui tem riqueza de detalhes pelo qual eles vão escrever. Eles têm na faixa de seis anos e eles estão amando. Eu estou no segundo piso do castelo, aqui no quarto da Morgana. E essa exposição está tão rica, tão completa, eles pensaram em tudo. Colocaram até um elevador para ficar acessível a todos. Então todos podem participar da exposição Rá-Tim-Bum, o castelo. Ai, cara, Velayde, eu não entendo por que essa mania de ter medo de bruxa. Eu sou uma bruxa tão boa, tão comum. Você pode ser mais comum. Eu tenho as minhas dúvidas. Bom, pessoal, foi fantástico passear pelo castelo Rá-Tim-Bum e poder mostrar para vocês toda essa riqueza de informações, de lembranças incríveis. Vou ficando por aqui, mas antes eu tenho que bater muito papo com a Celeste ainda. Tchau, tchau. Rá-Tim-Bum, é o castelo Rá-Tim-Bum, é o castelo Rá-Tim-Bum. Não sai daí, já voltamos com mais da PTV. Quarta-feira de manhã, eu te mando esse projeto. Combinado, sem falta. Putz! Tchau, mano. Tchau. É, as coisas estão mudando na sua lavanderia. Linha Tixan IP. Pó, líquido e agora tira manchas. Só para manchas mais resistentes. Tixan IP. Um ajuda o outro e todos ajudam você. Já pode casar? Aproveite as férias e viaje para Monte Verde. Inclua na programação a patinação no gelo. Pista com 200 metros em área coberta com gelo de verdade. E durante todo o mês de julho haverá professores de plantão. É diversão garantida para toda a família. Pista de patinação no gelo, Avenida Monte Verde 1463. Fone 35-3438-1440. Tá em Monte Verde e quer curtir um rock'n'roll? O Café Bistro é o lugar. Uma casa especializada em risotos, filés, aperitivos e trutas. Tudo isso acompanhada de uma boa cerveja artesanal ou importada. Venha e traga todos os seus amigos. Shopping Invernéis. Fone 35-3438-1397. As delícias do sul de Minas e uma grande variedade de importados, você encontra aqui na Alpe Minas. Doces, azeites, vinhos e temperos. Cafés aromatizados, geleias, pimentas e o tradicional queijo meia cura de fabricação própria. Venha conhecer e apreciar os sabores da Alpe Minas. Degustação todos os dias. Alpe Minas. Avenida Monte Verde, número 7. Fone 35-3438-2022. Aras MV Encanto Horses. Localizada em Monte Verde, num espaço agradável, com visão panorâmica das montanhas. Passeios a cavalo e aulas básicas de equitação. Cavalos das raças Campolina e Manga Larga, tratados com todo carinho, para que você tenha uma experiência perfeita. Aras MV Encanto Horses, Rua das Chácaras 582, fone 35-98439-1992. Hotel Portal das Videiras, seu melhor destino nas montanhas da Serra da Mantiqueira. Piscina aquecida com toboágua, deck panorâmico, spa com hidroterapia, chalés com lareira e uma visão privilegiada da natureza. E ainda um delicioso café da manhã colonial, com bolos, tortas, pães caseiros e o famoso queijo Minas. Hotel Portal das Videiras, reservas pelo telefone 3438-1322. A coleção mais bonita e elegante em pijamas você encontra aqui, na Tiquinhos Pijamas. Mais de 30 anos de tradição em Serra Negra, com modelos exclusivos do tamanho zero ao extra G. Tecidos confortáveis para o inverno e verão. Tiquinhos Pijamas, a primeira e mais completa loja de pijamas de Serra Negra, com três lojas no centro da cidade. Quarta-feira de manhã, eu te mando esse projeto. Combinado, sem falta. Puts! Tchau, Ana. Tchau! É, as coisas estão mudando na sua lavanderia. Linha Tixan IP. Pó, líquido e agora tira manchas. Só para manchas mais resistentes. Tixan IP. Um ajuda o outro e todos ajudam você. Já pode casar? Você acha que tem idade certa para se tornar uma pessoa empreendedora? Pois eu garanto que você vai se surpreender com a história dessa garotinha de apenas 10 anos, que se tornou dona da sua própria marca. Olá pessoal de casa, tudo bem com vocês? Hoje eu estou em São Paulo, a convite da assessoria ativa para mostrar para vocês a nova coleção Jimmy Candy. Miriam, como surgiu a Jimmy Candy? Então, é um grande prazer nós podermos estar aqui apresentando um pouco desse projeto maravilhoso. É um projeto do sonho da Yasmini que se tornou realidade. Então, a Yasmini desde os 6 anos de idade, ela sempre dizia que queria ser igual a uma ideia. Então, ano passado, tivemos a iniciativa de iniciar esse projeto juntamente com a Bárbara Chiré, criando a nossa primeira coleção. A Yasmini faz parte de toda a concepção, desde o tema de coleção, criação das estampas. Então, quer dizer que desde os 6 anos você queria ser igual a sua mãe, desenhar, criar moda. Essa coleção tem um nome? Tem. Qual é o nome? Com a Cabeça na Lua. Mas por que Com a Cabeça na Lua? Por causa que eu estava estudando na escola sobre os sistemas solares, e daí eu estava levando uma maquete lá para a fábrica para a gente guardar. E daí toda a equipe de estilo eu vi e achou a ideia muito legal. E olha que ideia fantástica. No lançamento da Jimmy Candy, as convidadas puderam customizar suas próprias peças. Bom, mas a marca veste só meninas, mas de que idade até que idade? Então, hoje o nosso projeto, os tamanhos, eles vão do 6 até o 16, que é uma moda um pouco mais fashion para as meninas que realmente têm uma atitude de moda diferenciada. Eu estou vendo que todas as roupas são incríveis, né? As peças realmente estão lindas. Vocês estão de parabéns mesmo. Já é sucesso. Edinho, como é para você fazer parte desse time aí que já chegou com força? A marca é muito alegre, é muito para cima. Para mim é uma honra, é uma satisfação. E quando a gente fala de moda, moda é emoção, né? Não existe marca sem emoção, né? Quando você trabalha assim com uma coleção que vai dos 6 aos 16, você fala de pura emoção, porque essa galera, eles não estão ainda raciocinando e tal. Eles estão, né? Eles vivem na base da emoção. Por isso, fiquem ligados, porque nós vamos trazer valor e emoção para todos vocês. Bom, mas quem é essa que acabou de chegar? A Bárbara é uma pessoa muito especial, nossa consultora de moda da marca Jimmy Candy. Bárbara, qual é a sua contribuição para esse grupão aí de Jimmy Candy? Olha, eu contribuo com o coração em primeiro lugar, mas é assim, é um trabalho que é muito diferente de tudo que eu fiz, porque eu cuido de toda a consultoria com a Yasmini. Então, acho que isso é uma coisa que me encantou desde o início. A Yasmini é uma criança que, assim, eu me apaixonei, é encantadora. E juntas a gente desenvolve as estampas, a gente desenvolve o tema da coleção, e a gente vai desenvolvendo e eu vou entrando no universo dela, que é o universo de uma criança de 10 anos. Bom, pessoal, passeando aqui pelo evento da Jimmy Candy, encontrei a Negra ali, está aqui com a filhota, e eu fiquei sabendo que ela está contribuindo com o evento também e que a Sofia, que é a filhotinha dela, é uma das embaixadoras da marca. A estrela da vez é a Sofia. Eu estou aqui como mãe da Sofia mesmo, acompanhando, ela modelando, sendo uma das embaixadoras da marca. Sofia, você tem muito cabelo. Quantos anos você tem? Conta pra mim. Sete. E você está gostando mesmo dessa coisa de ser modelo, de desfilar, de usar as roupas da Jimmy Candy? Estou, estou gostando muito, é muito diferente. O Matheus é ator, cantor, ele foi o André dos Chiquititas, também fez a novela 10 Mandamentos. Eu só quero saber o que você está fazendo aqui nesse evento da Jimmy Candy. Eu venho aqui em Peixes de A, essa marca é sensacional. Coleção nova, né, tudo de bom. As roupas estão sensacionais, tem uma galera personalizando ali atrás. Pessoal, está cheio de gente querida aqui. Agora estou com a Cíntia Cruz, que fazia a Cris nas Chiquititas. Cíntia, o que você está achando dessas peças aí? Bom, gente, estou achando incrível, porque as crianças, elas mesmas, costumizam as roupas e fica do jeito que elas gostam, sabe? Eu acho isso muito bacana, porque quando eu era menor, não tinha uma marca assim que eu fazia. Cíntia, muito bom te encontrar aqui, aproveita bastante a festa que está linda, tá? Um super beijo para você. Obrigada. Então a Jimmy Candy tem redes sociais, se você quiser procurar, tem Instagram, tem tudo isso, onde eu acho? Então hoje, nós temos o Instagram da Mini Melo Mini, que é o Instagram da Yasmini, e Jimmy Candy também é o Instagram da marca. Então pode procurar para conhecer um pouquinho melhor a nossa marca, tá bom, gente? Procurem a Jimmy Candy, que é sucesso. Obrigada. Fique comigo, que depois do intervalo tem empadão de aipim com linguiça no Receita de Família. Até já! A coleção mais bonita e elegante em pijamas você encontra aqui, na Tiquinhos Pijamas. Mais de 30 anos de tradição em Serra Negra, com modelos exclusivos do tamanho zero ao extra G. Tecidos confortáveis para o inverno e verão. Tiquinhos Pijamas, a primeira e mais completa loja de pijamas de Serra Negra, com três lojas no centro da cidade. Quarta-feira de manhã, eu te mando esse projeto. Combinado, sem falta. Putz! Tchau, cara. Tchau! É, as coisas estão mudando na sua lavanderia. Linha Tixan IP. Pó, líquido e agora tira manchas. Só para manchas mais resistentes. Tixan IP. Um ajuda o outro e todos ajudam você. Já pode casar? Aventura e muita adrenalina. Na Fazenda Radical, em Monte Verde, você curte um voo de tirolesa em uma paisagem incrível. E ainda, tem passeio a cavalo, arvorismo, escalada, quadriciclo, arco e flecha e falcoaria. Vem e traga a família. Para mais informações, acesse o site fazendaradical.com.br. E o melhor fundo da região, você encontra aqui no Empório Monte Verde. Comida mineira, petiscos, caldo no pão italiano, trutas, cervejas artesanais, importadas e muito mais. Venha e traga toda a sua família. Galeria Vila Germânica, Avenida Monte Verde, 1057, fone 35-3438-1474. As delícias do sul de Minas e uma grande variedade de importados, você encontra aqui na Alpe Minas. Doces, azeites, vinhos e temperos, cafés aromatizados, geleias, pimentas e o tradicional queijo meia cura de fabricação própria. Venha conhecer e apreciar os sabores da Alpe Minas. Degustação todos os dias. Alpe Minas, Avenida Monte Verde, número 7, fone 35-3438-2022. Aproveite as férias e viaje para Monte Verde. Inclua na programação a patinação no gelo, pista com 200 metros em área coberta com gelo de verdade. E durante todo o mês de julho haverá professores de plantão. É diversão garantida para toda a família. Pista de patinação no gelo, Avenida Monte Verde, 1463, fone 35-3438-1440. Tá em Monte Verde e quer curtir um rock'n'roll? O Café Bistro é o lugar. Uma casa especializada em risotos, filés, aperitivos e trutas. Tudo isso acompanhada de uma boa cerveja artesanal ou importada. Venha e traga todos os seus amigos. Shopping Invernés, fone 35-3438-1397. Assista agora no APTV, Receita de Família. Olá pessoal, sou o chefe Fernando de Oliveira e vou ensinar para vocês uma receita muito fácil e prática para vocês fazerem em casa. O empadão de aipim com linguiça. Anote os ingredientes. Os ingredientes são, para a massa, 250 gramas de farinha de trigo, 125 gramas de banha ou margarina, 30 ml de leite, 1 unidade de ovo, 4 gramas de sal. Para o recheio, 250 gramas de calabresa picada, 200 gramas de aipim cozido e amassado, 100 gramas de requeijão cremoso, 1,5 unidade de cebola ralada, e cheiro verde a gosto. Então vamos começar pela massa. Vou colocar a farinha de trigo, o leite, a margarina ou banha, vou adicionar o sal e o ovo. Com a mão vou misturar essa massa até ela ficar bem homogênea. Bom pessoal, a nossa massa já está pronta. Olha que massa bonita e fácil para trabalhar. Agora vou levar a massa para gelar enquanto preparamos o nosso recheio da torta. Eu cozinhei esse aipim com água e um pouquinho de sal. E depois dela cozida, eu amassei uma linguiça, aqui estou utilizando a linguiça toscana, e aqui a cebola que eu já refoguei com um pouco de cheiro verde. Dei uma leve murchada na cebola, e por fim, o nosso requeijão cremoso. E aqui misturando, o nosso recheio já está pronto. Agora vou retirar a nossa massa que está na geladeira, e vou abrir ela com um rolo, deixando ela fina. E aqui eu tenho uma assadeira crespa, vou polvilhar um pouco da farinha de trigo, vou colocar na nossa massa, espalhando na forma. E depois aqui, com o rolo, vou retirar o excesso. Ou então com a mão você pode vir aqui, retirando todo o excesso da massa. E essa massa que sobrou, a gente vai fazer a nossa cobertura. Vou colocar o nosso recheio. Então vou espalhando o recheio, e fazendo ela ficar bem caprichada. Prontinho. Então vou deixar aqui, e aí com a nossa massa restante, vou abrir, deixando ela bem fina, e também comprida, que dê para a gente cobrir toda a torta. Bom, então agora com uma faca, eu vou cortar, fazendo tiras. Vou colocar uma no meio, primeiro, e depois venho deixando um espaço, para o recheio aparecer. E depois vou colocar dessa forma, fazendo a nossa treliça. Então vamos pincelar a torta com gemas, e depois levar para assar, pessoal, no forno a 180 graus, por um tempo aproximado de 30 a 40 minutos. Então vamos levar para assar. Bom, então a nossa torta já está assada, cortei um pedacinho aqui generoso, para a gente provar. Essa é a hora mais difícil, né, de degustar. Então vou pegar aqui um pedacinho, e provar, pessoal. Essa torta é uma das minhas preferidas. Muito saborosa, muito gostosa. Vale a pena você fazer aí em casa, compartilhar essa receita com a família. Se ficou com alguma dúvida, pode enviar um e-mail pelo meu site, fernandodeoliveira.com.br. Muito obrigado, pessoal, pela atenção, e até a próxima. Bom, pessoal, o programa de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar nossas matérias lá no nosso site, aptv.com.br, também nas nossas redes sociais. Olha, foi um prazer enorme estar aí na sua companhia, entrar na sua casa. Uma ótima semana, fique com Deus, e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.